vou fazer um amplificador usando uma configuração que a gente já fez aqui no canal porém com uma mudança uma mudança vou usar configuração darliton aqui nas saídas vou usar esse aqui o d1375 b1375 se você enxerga aqui que é a mesma coisa que o bd-140 porque ele é um pnp e aqui o d2012 ele fica no lugar do bd-139 porque ele é um npn configuração para o uso desses transistores aqui na saída com esses aqui vai ser assim os npn serão ligados assim conforme a imagem é o coletor não há o emissor do sim desse menor aqui desse menor o emissor dele vai ficar ligado aqui na base na base do maior esse aqui e os coletores são junto aí aqui no pnp o coletor também é junto e o emissor é na base na base e o emissor desse aqui vai na aqui era um 1943 só que eu acabei queimando ele fazendo aqui umas loucura e eu acabei ligando eu liguei na em vez de ligar na lâmpada série eu liguei aqui direto eu errei cometi esse vacilo liguei direto estava fazendo os testes em vez de ligar na lâmpada série eu liguei aqui direto queimei o transistor mas eu botei outro aqui ó o chip 36 c de oitenta watts de potência o recepificador aqui troca tocando aqui uns 50 não precisa nem se tudo não 40 watts de potência tá bom pra mim tá bom vamos lá agora vamos fazer aqui a montagem olha eu sou dei o d2012 aqui no 5200 você pode soldar aqui o bd 139 tendo muito cuidado aqui na hora de colocar quem é base coletor emissor aqui eu vou usar o transistor e aqui o b b375 no tipo 36 ó aqui eu aumento a sensibilidade do transistor ou seja o ganho eu aumento a sensibilidade aumentando o ganho do transistor assim eu consigo uma maior amplificação com baixo sinal menos sinal tô melhorando porque o ganho desse aí eu fiz o que ó tem um resistor no coletor ó coletor para base a base desse aqui ó estão conseguindo ver bem no vídeo aí ó ó esse resistor é de 1k agora vou colocar assim ó esses dois diodos ó a faixa do diodo aqui ó faixinha branca do diodo ó a faixa branca do diodo aqui ó faixinha branca e a outra faixa branca para cá ó aí eu coloco nessa posição assim ó e entre as bases e entre esse ponto aqui ó e e e esse ponto aqui ó ó e a base desse aqui ó a resposta aqui ó esse ó e esse ó ó agora que você não pode se confundir ó eu botei aqui um bc 549 aí ó a carinha dele tá pra cá ou seja o número tá pra cá pra cima e esse terminal que é o coletor dele tá ligado aqui na base e o emissor que é o coletor do lado de baixo ele tá conectado aonde tá conectado no coletor desse aqui ó bem que assim ó e bem aqui onde tá a caneta e no terminal do meio desse grandão aqui ó agora o terminal do meio desse que é o bc 549 eu eu ainda não sou dele nada não tá e tá solto ali ó pra cima tá vendo e não tá saudade nada ainda muito bem agora botei ó dois resistores em série vem pra cá o emissor e o outro também vem por emissor isso aqui é fácil que é difícil não e bem no meio vai para o capacitor de 1.000 microfarad por no caso que 80 volts pode ser 50 volts 1.000 microfarad aqui e aí aqui vai ser a saída de som lá para o alto-falante vai ser essa perninha aqui do do capacitor agora eu vou pegar um resistor de 100k resistor aqui ó 100k na cor marrom preto e amarelo é 100k marrom preto amarelo e dourado e aí aqui ó esse aqui ó esse aqui é de 0,47 aí amarelo lilás prata dourado sacou aqui é tolerância aqui de temperatura um olha só para essas quatro primeiros aqui aí vamos ver aqui o resistor de 1k ele é marrom preto vermelho e o dourado vamos lá agora eu vou ligar aqui nessa base que ficou para cima desse transistor aqui ó que é o terminal do meio dele e vou ligar bem aqui no meio aqui ó e vai ficar assim ó parece que ficou complicado mas não ficou não fio vermelho positivo no coletor do transistor e lá no terminal do meio desse transistor aqui que é o c5200 fio amarelo aqui no capacitor como falei a saída de som dois fio branco aqui no coletor do tipo 36 é o negativo ou seja no terminal do meio desse aqui ó alimentação do negativo do menos e aqui o bem aqui assim esse capacitor é de um microfarad não não importa a polaridade coloquei um 50 volts pode ser qualquer outro um microfarad que vai bem na base desse trânsito aqui ó tá um pouco de enxergar mas é o terminal do meio desse transistor aqui ó não importa a polaridade desse desse capacitor aqui não tá porque é o áudio que entra é ac não importa não é amplitude é baixa e também é ac então pronto aqui a entrada de áudio se vai ligar o cabo que de áudio aqui em relação ao terra que a terra não é o áudio claro pronto vai funcionar vamos ver aqui vamos botar aqui para funcionar e pronto a ligação ficou essa e vermelho positivo coletor daqui terminal do meio desse o menos vem aqui no é o é o mesmo terra né o menos aqui é no caso é o terra terminal do meio desse transito aqui fio branco vem pra cá aí o outro fio branco vai para o menos do do da caixa de som caixa de som ali ó caiu produto aqui é percloreto de ferro e enferrujou tudo caiu produto químico aqui ó nessa caixa por isso que ela ficou feia aqui ó ficou feia sujou até meu sapato branco quando caiu olha aí ó positivo da caixa é o fio amarelo vamos lá capacitor o pastor no meu caso aqui mil microfares de 80 volts entrada de áudio aqui ó pode bem aqui assim onde vai meu dedo ó botei 12 volts já funciona mas eu não quero usar com 12 vamos botar mais vamos botar mais 24 volts bacana bacana 24 volts vai tocar legal pode ser com 19 né se tiver uma fonte aí de notebook ó 19 volts não vai queimar não vai funcionar bacana impedância de 4 ohms 4 ohms pode arrochar um celular e botar para tocar se você não entender a ligação aqui do do cabo né vamos ver aqui o cabo mostrar aqui porque é bom todo vídeo assim falar um pouquinho sobre o cabo o pessoal se enrola muito na hora de ligar o cabo esse terminal aqui da ponta tem um fio por dentro ele tem que sair aqui ó e o terminal daqui de fora do cabo que a malha ele tem que ser aterrado aqui ó lá no ter lá no menos ou ou seja é o mesmo fio daqui ó tá vendo aqui ó o branco aqui ó aterramento do áudio pronto vai tocar funcionando já tá tá aprovado monte aí quando essa configuração dar então que fica melhor aqui ó e fica mais mais sensível como vai ficar vai com resultado melhor do que aquele vídeo que eu mostrei com o tipo 41 tipo 42 vai ficar melhor assim ó você vai aproveitar mais a potência do teu transito nessa configuração dar ele tô aqui aqui tá fazendo diferença sem ele eu não aproveita a potência máxima que esse transito vai poder me entregar em 4 ohms pausa o vídeo e copia esse esquema aí não resistiu aqui ó não botei o valor já botar é 0.47 r 0.47 r pra ver se eu esqueci de mais alguma coisa o diodo é o diodo normal é o n41 48 ou n 4007 olha aí ó aqui os transito é npn no caso na saída aqui você pode colocar o 5200 e bem aqui pode botar o o tipo 41 pode botar o bd 139 e aqui bota o dezenove 43 na parte de potência e aqui bota o tipo 42 ou o bd 140 verifica bem no datasheet onde fica o coletor emissor de cada transistor e o microfone na entrada microfário de aqui na entrada vamos ver aqui vamos ver mil microfares de na saída que passou de 50 volts para cima aqui alimentação de 12 a 40 volts e é eu recomendo aqui os 20 volts fica legal trabalho legal nos 20 volts ou 19 por aí e resistor ali de 1k o bc 104 é 549 bc 549 quanto mais mais sensível o transistor aqui ou seja quanto maior o ganho desse transistor melhor tá bota aí um transistor que tem um ganho ganho excelente eu botei esse aqui ganho dele é é muito bom o hfe é isso pessoal se você é leigo na eletrônica você tá começando agora você consegue montar isso aqui você consegue montar você já é profissional eu creio que você já terminou de montar aí o seu e se alguém tem interesse no curso de eletrônica vou deixar na descrição desse vídeo não se não se esqueça não se esqueça de jeito nenhum de se inscrever aqui no canal aperte inscrever-se se você não é inscrito inscreva-se olha eu consumo baixinho baixinho melhor do que fazer um classe a eu consumo aqui sem áudio muito baixo 0.01 muito baixo consumo aqui bom não esquenta ó transito não esquenta o que esquenta esse resistor aqui de um carro ele esquenta mas ó frio 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 gelado 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 tá bom